Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maitê Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está aqui, para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. No vídeo de hoje, trouxemos uma série de informações que você não pode perder. Acompanhe esse vídeo até o final e fique por dentro das mudanças no INSS. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim, você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? INSS STJ anula a devolução de benefícios previdenciários indevidos. O Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu pela suspensão da cobrança de benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente até janeiro de 2019 pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Até o momento, quem era suspeito de receber o pagamento de forma indevida tinha o nome envolvido em um processo administrativo, sendo também inscrito na dívida ativa, negativando assim os dados daquele cidadão. Considerando e citando a arbitrariedade por parte do INSS e analisando inconsistências nesse método, já que o beneficiário logo seria negativado sem ao menos o direito à ampla defesa, os ministros decidiram pela anulação da cobrança em dois cenários. Situações em que a dívida com o INSS é anulada Processo administrativo iniciado antes de 22 de maio de 2017 data da criação da Lei 13.494 de 2017 pelo motivo de recebimento de benefício além do devido E processo administrativo iniciado antes de 18 de janeiro de 2019 data da criação da Lei 13.846 de 2019 nos casos de recebimento a maior de idade que envolvessem outras pessoas ou terceiros que se beneficiaram e sabiam ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos de forma indevida seja por fraude, dolo ou coação A decisão pode beneficiar quem tem a dívida ativa com o INSS já que a nova determinação dita que os beneficiários que antes teriam que devolver os valores ao Instituto agora podem ter ampla defesa nos casos e apenas com um novo julgamento finalizado e com a comprovação de fraude o segurado será inscrito novamente na dívida ativa Além da exclusão da dívida os ministros ainda citam a possibilidade de um pagamento aos acusados caso seja comprovado que seu nome foi inserido na dívida ativa injustamente causando danos morais aos envolvidos Fonte Contábeis E mais uma notícia Preenchimento do carnê INSS para quem é contribuinte individual Os segurados do INSS que são contribuintes individuais e portanto são responsáveis pelos próprios recolhimentos têm disponíveis duas maneiras de manter esses pagamentos em dia É possível emitir uma guia no site do Instituto ou preenchê-la manualmente Essa última opção pode ser tanto a guia disponível para impressão no site do INSS quanto os carnês que são vendidos em papelarias Para usar o sistema que calcula o valor a ser pago e gera a guia de pagamento o trabalhador deve acessar o site inss.gov.br barra serviços do INSS barra cálculo da guia da previdência social GPS Guia de recolhimento Reprodução Será necessário informar o NIT que é o código pelo qual o segurado é identificado no INSS É o mesmo número do PIS e costuma ser anotado na carteira de trabalho Em Categoria o sistema automaticamente vai identificar como contribuinte individual mas se o recolhimento for, por exemplo, de um contribuinte facultativo é necessário alterar Depois é preciso reproduzir o código de segurança e clicar em Confirmar Em Competência informe o mês a que o pagamento se refere Se o pagamento é do mês que acaba de terminar, por exemplo, agosto informe 8 de 2019 Informe o salário e clique em Confirmar para gerar a guia Quem optar por preencher a própria guia deve ficar atento ao preenchimento de modo a evitar dor de cabeça futuro com eventuais erros Guia da Previdência Social No campo 1 Nome do contribuinte, telefone e endereço Campo 2 Data de vencimento Campo 3 Código de pagamento Campo 4 Competência Mês e ano de referência do recolhimento Campo 5 Identificador Número do NIT PIS PASEP do contribuinte Campo 6 Valor devido ao INSS pelo contribuinte Campo 11 Total Valor total a ser recolhido ao INSS O INSS recomenda que a guia em carnê seja sempre preenchida em duas vias A primeira via pode ficar com o banco e a outra deve ficar com o segurado É importante guardar esse papel pois ele será a comprovação do recolhimento Fonte Mix Vale E mais uma notícia Bolsa Família Aprovado o pagamento em dobro durante a pandemia A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou uma ação que dobra o valor recebido mensalmente de três benefícios que são pagos pelo programa Bolsa Família A medida estará disponível enquanto durar a pandemia Jandira Feghali declarou As medidas são de extrema relevância pois estamos em uma crise de saúde sem precedentes e que afetou a capacidade de as famílias de obterem recebimento por meio de trabalho A medida está em referência à Lei nº 681 de 2020 que é criada pela Natália Bonavides deputada do PT A deputada disse A permanência da criança ou do adolescente em casa aumenta os custos com a alimentação já que a merenda deixa de ser ofertada pela rede pública de ensino A proposta inicial da deputada foi de acordo com a suspensão das aulas no período da pandemia A comissão aprovando essa ação o benefício passará de R$ 89,00 para R$ 178,00 sendo que é destinado às famílias que vivem em situação de extrema pobreza O benefício pode ter alguns ajustes e alguns critérios como, por exemplo se existir gestantes criança de 0 a 12 anos nutrizes adolescentes que têm a idade de até 15 anos será pago um valor de limite por 5 pessoas que seria de R$ 410,00 por pessoa sendo alterado de R$ 41,00 para R$ 82,00 O projeto está em situação final ou seja, em período de conclusão sendo assim, será enviado para que as comissões de finança e tributação possa estar julgando a proposta junto com a Constituição e Justiça e Cidadania Segundo o texto expresso nas oportunidades mais vantajosas os benefícios mais complicados do Bolsa Família serão os que poderão entrar no lugar do auxílio emergencial visando um valor melhor para as famílias que dependem desse valor mensal Fonte Portal Diário do Povo E então, o que você achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado Para mais notícias como estas não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no nosso canal Obrigada e até logo! Tchau! Tchau!